O que é noite tão bonita, o que é rei, rodo de luz? O que é noite tão bonita, o que é rei, rodo de luz? O que é noite tão bonita, o que é rei, rodo de luz? O que é rei, rodo de luz? O que é noite tão bonita, o que é rei, rodo de luz? O que é noite tão bonita, o que é rei, rodo de luz? 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 Viva!